Na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai comprar uma moto nova, mas seu filho, Bebê-Aranha, vai estar querendo dormir. Mas o seu pai vai fazer muito barulho com o motor da sua moto, então eles vão fazer um acordo para que quem vencer a corrida, ganha. Bora ver o vídeo até o final para entender melhor essa história. Ha 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 ha! Terminei de fazer tudo aqui em casa! Eu já tirei o pó de todos os lugares que meu papai falou, porque ele falou, Ai, Bebê-Aranha, tira os pás! E ele falou também, lava toda a louça! E como eu sou um filho, eu pedi e... Claro que eu fiz tudo isso, né? Agora eu vou deitar nesse sofazão para poder aproveitar essa minha descanseira! Descanseira, e eu não quero que nada, mais nada, atrapalhe a minha paz! Um, dois, três, agora eu vou dormir! Ai meu Deus do céu, que barulho de moto é esse? Ai meu Deus, nem um pouco eu tenho paz nessa casa! Ah, eu acho que é temporário, eu vou deitar e vou dormir de novo agora no chão! Ai meu Deus, que porra que havia essa de barulho lá fora? Eu vou resolver na bazuca essa brilha! Quem tá fazendo barulho ali fora é ele! Uhul! Meu Deus! Papai, que barulho é esse? Uhul, filho! Olha minha moto nova, filho! Ah papai, eu fiz tudo o que o senhor pediu e eu quero só... Ai! Eu quero só tirar um soneca, papai, mas o senhor não para com o barulho dessa porcaria! Essa é a nova BMW RS RS e ela é muito potente, olha só! Uhul! Meu Deus, papai do céu! Por favor, para com essa porcaria de barulheira! Não vou parar, filho! É minha moto nova e eu amo muito ela! Ela é uma das motos mais legais que tem! Eu tive uma ideia, papai! Já que o senhor gosta de moto, eu tive uma brilhante e permera ideia! O que é a sua ideia? Você costuma não ter umas ideias muito boas para a gente fazer em família! Eu tenho sim, papai! Já que você tá com essa moto super potente, eu acho que o senhor não é um bom corredor! O que é isso? Você tá ficando maluco, bebê? É, porque eu te desafio a uma corrida de moto e eu irei vencer! Uma corrida de moto? O que você acha? Eu aceito! Eu vou vencer com certeza! E se eu vencer, o que eu ganho? Isso, o senhor vencer só pode fazer o barulho que quiser dentro de casa! E se eu ganhar, o senhor para de fazer barulho para eu dormir! Ah, tá bom! Mas você quer dormir já só o meio dia! Ah, mas eu já cansei de fazer tanta tarefa! Agora eu vou ligar para o pato e vou me encontrar com ele para conseguir a mega moto para apostar em uma corrida com o senhor! Vamos lá no pato então! Sobe aí, praga! Ah, vai me levar? Então tá bom! Deixa eu ver se essa moto é potente mesmo! Uhul! Abre o portão! Abre o portão! Vamos diretamente para o pato! Yeah! Yeah! Uhul! Chegamos! Chegamos, papai! Tá, agora você vai descer comigo para convencer o pato, né? Vou nada! Eu vou embora, filho! Tchau! Ah, ele deixou essa moto aqui! E agora eu vou lá convencer com o pato porque eu quero uma igual essa! Ai, papai maluco, velho! Ah! Ai, caramba! Cadê a Sabrina, minha secretária? Hoje eu não quero que ninguém encha o meu saco! Muito menos para desenrolar motos! Muito menos para desenrolar motos! Porque a moto mais poderosa e elemental está no topo do montilho de... Super protegida por... Super protegida por ervas, Doninha! Ah, 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 ah! Ai, ai! Ah! Deixa eu ver! Meus investimentos subiram 37% noite passada! Ah, ah, ah! Eu sou um pato muito sucessado! Ah, ah, ah! Hoje eu estou putífero! Ah, 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 ah! Opa! E aí, bebê! Beleza? Beleza! Eu tô precisando de um favor! Qual é o seu favor? O meu favor é que eu quero, assim, uma super moto! Uau! Uma super moto super incrível! Incrívelíssima! Ai, eu estava falando agora há pouco que a super moto mais incrível, ela acabou de ser resgatada e está no topo do Montilha de... Obrigada, era só isso que eu precisava! Hã? Então tá bom! Uma informação, seu bobo! Agora eu vou pegar a super moto! Ai, crianças estranhas! Papai! Ah, estamos chegando, filho! Vamos pegar a moto que o pato disse! Ô, calma lá! É mesmo? Oi? Será que ela tá aqui? Espero que sim, né, filho? Opa! Ai, papai! Ai, meu Deus, papai! Isso é muito ruim de roda, hein? Essa moto é meio ruim de controlar, filho! Olha aí, cara! Esse cara vai roubar a moto! Olha só, papai! Olha só essa moto secreta aqui, ó! É verdade! Essa daqui, né? Não, filho, é essa daqui, seu idiota! Ah, ela tá soltando raios! Agora entendi por que ela é secreta! Tá maluco, rapá! Eita, briga! Vem, vem! Vem! Ai! Toma! Você não vai acertar minha voz aí! Ai, dó! Ih, papai! Pronto, filho! Vamos apostar agora na nossa corrida! Tá! Vai ser aonde? Vamos devagar e vamos fazendo um percurso! Percurso! Sim! Nós podemos ir por aqui, ó, filho! Ah! Aqui, aqui! Ó, aqui tem um bom percurso pra gente fazer, ó! Ah! Quase que eu caí! Podemos descer? Peraí, peraí! Um, dois... E a gente vai até aquela estrada branca, né? E atravessar o rio! Tá! Isso aí! Três, dois, um, vai! Uhul! 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 Ai, meu Deus! Uhul! Cuidado, filho! Uhul! Olha lá, meu papai! Ai! Ai, meu Deus! Hasta la vista, baby! Uuuh! Hasta la vista! Peguei o atalho! Ai, cadê meu papai? Uuuh, você tá na minha frente! Ah, cadê ele? Cadê ele? Uhul! Ixi, você passou, papai! Que corrida divertida! Eu tô chegando! Eu vou vencer! Ah! Você começou a rio, hein? Aqui! Uhul! Você vai ver! Que animal! Ah! 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 O rio! Vou atravessar o rio! Ah, tem que atravessar o rio! Meu Deus! Ah! Ai, meu filho, famoso! Ah! 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 Eu cheguei no aeroporto! Uhul! Cadê você? Ai, filho! Eu acho que eu vou ter que pegar um barco! Ih, afundou a sua moto, papai! Haha! Eu vou te buscar aí na beira do rio! Cadê? Mas minha moto também meio que estragou, papai! Eu não quero andar! Filho, fique tranquilo! Papai vai pro outro lado aí com o barco! Uhul! Pode vir! Yes! Tudo é muito animado! Tô chegando, filho! Papai, eu não tô te avistando! Eu não tô te avistando! Olha lá ele! Calma, 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 calma! Uhul! Ah! Ah! Papai! Chegamos aqui e eu venci! Agora você vai parar de fazer barulho de moto e eu vou dormir! Pode deixar, filho! Tudo bem! Hahaha! Venci essa corrida! Agora eu vou embora pra casa de Kombi! Hahaha! Ai, meu Deus! Malditos caspiras! Me dá cairoina! Eu vou dormir em paz! Malditos caspiras! Malditos caspiras!